A verdade é que eu não sei como te esqueci Foram tantas aventuras, desejos e paixões Tantas vezes eu chorei, tentando te esquecer Mas tudo que eu fiz, foi em vão, não consegui Tudo que eu fiz, foi pensando em te agradar Já não sei o que fazer, meu coração já não aguenta mais Volta pra mim, eu preciso de você Volta pra mim, a solidão já me dominou Volta pra mim, o meu corpo só quer você Volta pra mim, a solidão já me dominou A verdade é que eu não sei como te esquecer Foram tantas aventuras, desejos e paixões Tantas vezes eu chorei, tentando te esquecer Mas tudo que eu fiz, foi em vão, não consegui Tudo que eu fiz, foi pensando em te agradar Já não sei o que fazer, meu coração já não aguenta mais Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim, eu preciso de você Volta pra mim, a solidão já me dominou Volta pra mim, o meu corpo só quer você Volta pra mim, o meu corpo só quer você Volta pra mim, a solidão já me dominou Volta pra mim, eu preciso de você Volta pra mim, a solidão já me dominou Volta pra mim, o meu corpo só quer você Volta pra mim, o meu corpo só quer você Volta pra mim, o meu corpo só quer você E você, o amor leva a gente a fazer Tantas loucuras só porque Eu queria te conquistar Mas eu preciso de você Já não ligo, não quer se lembrar Dos bons momentos que passamos Eu queria ter você agora Já não dá pra esperar assim Tanta coisa pode acontecer Em poucos minutos de prazer Eu queria ter você agora Já não dá pra esperar assim Tanta coisa pode acontecer Em poucos minutos de prazer É o amor que invade o peito e o coração Quanta dor a sua ausência traz pra mim Quero te amar a vida inteira Já não temos mais nenhum condor Só quero pensar besteira Na hora de fazer amor Pode dizer pra mim Que eu não vivo sem você O amor leva a gente a fazer Tantas loucuras só porque Eu preciso te conquistar Mas eu preciso te conquistar Já não ligo, não quer se lembrar Já não ligo, não quer se lembrar É o amor, não quer se lembrar É o amor que invade o peito e o coração Quanta dor a sua ausência traz pra mim Quero te amar a sua ausência Quero te amar a vida inteira 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 Quero te dar o meu amor, quero te namorar Pra acabar com a minha dor, eu só vou viver sorrindo Todo cheio de esperança, meu prazer é ter você Satisfeita com esse amor Desejo te amar, desejo te querer, desejo te abraçar Eu só quero ter você, com o meu jeito tão maroto Fui chegando devagar, rejeitou o meu amor Mas eu vou te conquistar Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Quero te conquistar, vou te dar o meu amor, quero te namorar Pra acabar com a minha dor, eu só vou viver sorrindo Todo cheio de esperança, meu prazer é ter você Satisfeita com esse amor Desejo te amar, desejo te querer, desejo te abraçar Eu só quero ter você, com o meu jeito tão maroto Fui chegando devagar, fui chegando devagar Rejeitou o meu amor, mas eu vou te conquistar Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Então olha pra mim, sorria meu bem Estou longe de você, eu preciso ter você Esse estranho amor, nossas emoções Nossas fantasias, uma grande paixão É vontade louca de estar com você É amor demais, eu vou delirar Esse nosso amor, ele é bom demais Seu beijo na boca, é uma coisa louca Que invadia minha necessidade De ter você comigo Com esse corpo moreno Deixa ser pelo coração A grande paixão Tomou conta do meu viver Deixa ser pelo coração A grande paixão Tomou conta do meu viver Esse estranho amor, nossas emoções Nossas fantasias, uma grande paixão É vontade louca de estar com você É amor demais, eu vou delirar Seu beijo na boca, é uma coisa louca Que invadiria minha necessidade De ter você comigo Com esse corpo moreno Deixa ser pelo coração A grande paixão A grande paixão Tomou conta do meu viver Deixa ser pelo coração Deixa ser pelo coração A grande paixão Tomou conta do meu viver Deixa ser pelo coração A grande paixão Tomou conta do meu viver Soledão Ana Couto Soledadão 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 Dá um tempo e vá saindo De repente eu tô sentindo Que você vai se dar mal Solidão Ela disse que me ama Se amarrou em mim na cama Me abraçando todo meu Meu, meu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Solidão Ela disse que me ama Se amarrou em mim na cama Me levou até o céu Me levou até o céu Céu, céu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Em que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz A solidão é nada A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero é que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Que solidão Que solidão Que nada Que solidão Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Eu preciso é ser feliz A solidão É nada A solidão é nada A solidão é nada Você vem na hora errada É que eu não te quero aqui Esse amor que me pegou por acaso Uma aventura que não tem fim Foi tão bom te encontrar Assim tão linda pra te amar E pra que fingir Que não sente o bom do amor E por que não dizer que me ama Esconder os sentimentos Faz tão mal ao coração Quando os nossos corpos se encontram Traz de volta o bom do amor Quantas vezes eu beijei A sua boca com a dor Seu carinho tão sincero Que quer o seu dizer E de ser apenas uma aventura Sinta o amor No seu coração Relaxe, deixe tudo acontecer Sinta o amor No seu coração Relaxe, deixe tudo acontecer Esse amor que me pegou por acaso Uma aventura que não tem fim Foi tão bom te encontrar Assim tão linda pra te amar E pra que fingir Que não sente o bom do amor E por que não dizer que me ama Esconder os sentimentos Faz tão mal ao coração Quando os nossos corpos se encontram Traz de volta o bom do amor Quantas vezes eu beijei A sua boca com a dor Seu carinho tão sincero Que quer o seu dizer E de ser apenas uma aventura Sinta o amor No seu coração Relaxe, deixe tudo acontecer Sinta o amor No seu coração Relaxe, deixe tudo acontecer Sinta o amor No seu coração Relaxe, deixe tudo acontecer interaction Fazel FLU Paranás Paranás Ba E Andre Ou T Amém. Amém. Você se foi sem dizer nada Para acabar com a minha aflição Nem sequer deixou uma palavra Para consolar o meu coração Você se foi sem dizer nada Para acabar com a minha aflição Nem sequer deixou uma palavra Para consolar o meu coração Pobre de mim Pois para mim mais nada importa Se eu vou perder ou se vou ganhar Aí serei eu que darei as cartas No seu jogo aprende a jogar Pois para mim mais nada importa Se eu vou perder ou se vou ganhar Você se foi sem dizer nada Para acabar com a minha aflição Nem sequer deixou uma palavra Para consolar o meu coração Para consolar o meu coração No seu jogo aprende a jogar No seu jogo aprende a jogar Se eu vou perder ou se vou ganhar Não seu jogo aprende a jogar 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 Me deu um tapa sem as mãos E tudo que eu queria Era ter você por perto Unindo os nossos corações Estou aqui devidamente só Esperando a sua decisão Volte logo, não aguento mais viver assim Quero realçar as nossas vidas Eu quero você, menina Eu quero alguém que me possa sonhar Eu quero você, tão linda Com sua energia e seu jeito de olhar Eu quero você, menina Eu quero alguém que me possa sonhar Eu quero você, tão linda Com sua energia e seu jeito de olhar Essa solidão ainda vai me matar Você se foi e nem me avisou Me deu um tapa sem as mãos E tudo que eu queria Era ter você por perto Unindo os nossos corações Estou aqui devidamente só Esperando a sua decisão Volte logo, não aguento mais viver assim Quero realçar as nossas vidas Eu quero você, menina Eu quero você, menina Eu quero alguém que me possa sonhar Eu quero você, tão linda Com sua energia e seu jeito de olhar Eu quero você, menina Eu quero alguém que me possa sonhar Eu quero você, tão linda Com sua energia e seu jeito de olhar Eu quero você, menina Eu quero alguém que me possa sonhar Com sua energia e seu jeito de olhar Eu te peço mais uma chance Meu amor, vamos voltar Volta pra mim, vamos tentar outra vez O amor tudo suporta e tudo crê Volta pra mim, vamos tentar outra vez O amor tudo suporta e tudo crê Esse amor é bonito demais Esse amor só você me satisfaz Esse amor é bonito demais Esse amor só você me satisfaz Essa saudade que aperta meu coração Muitas vezes me fez chorar Me fez sofrer com a solidão Me fez sofrer com a solidão Quando eu vejo você passar Me dá vontade de te abraçar Eu te peço mais uma chance Eu te peço mais uma chance Esse amor é bonito demais Esse amor só você me satisfaz Esse amor é bonito demais Esse amor só você me satisfaz Esse amor é bonito demais Esse amor só você me satisfaz Esse amor só você me satisfaz Esse amor é bonito demais Esse amor é bonito demais Esse amor só você me satisfaz Esse amor é bonito demais Esse amor é bonito demais É bonito demais Esse amor é bonito demais Essa canção é mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo 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 Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Obrigado.